Tantas vezes eu desejo fugir Desistir de tudo, não encarar Sem notar que é fácil tudo cair Por desluído se pode tudo apagar Se a vida é toda de emoções Eu te amo e te quero mais e mais Só você, Jesus, me ama muito mais Só Jesus me propõe, lindos cantos de amar Só Jesus é meu doce dor Porque só Jesus me faz cantar Só Jesus me aquece Só Jesus me conduz Só Jesus nunca me esquece Porque sempre sou na sua luz Só Jesus, só Jesus, ei! Só Jesus, só Jesus Tantas vezes eu desejo fugir Desistir de tudo, não encarar Sem notar que é fácil tudo cair Por descuído se pode tudo apagar Se a vida é toda de emoções Eu te amo e te quero mais e mais Só você, Jesus, me ama muito mais Só Jesus me propõe, lindos cantos de amar Só Jesus é meu doce dor Porque só Jesus me aquece Porque só Jesus me aquece Só Jesus me conduz Só Jesus nunca me esquece Porque sempre sou na sua luz Só Jesus me propõe, lindos cantos de amar Só Jesus é meu doce dor Porque só Jesus me faz cantar Só Jesus me aquece Só Jesus me propõe, lindos cantos de amar So Jesus é meu doce dor Porque só Jesus me aquece Deus te abençoe. Obrigado.